Quando seu moço nasceu, meu rebento Não era o momento dele rebentar Já fui nascendo com cara de fome E eu não tinha nem nome pra lhe dar Como fui levando, não sei lhe explicar Fui assim levando ele a me levar E na sua meninice Ele um dia me disse que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega no morro com carregamento Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador Reza dele chegar cá no alto Essa onda de assaltos Tão horror Eu consolo ele Ele me consola Boto ele no colo Pra ele meninar De repente acordo De repente acordo Olho pro lado E o danado já foi trabalhar Olha aí 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 É o meu guri E ele chega Chega estampado Manchete 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 Retrato Com o veneno Nos olhos Legenda E as iniciais Eu não entendo Essa gente Seu moço Fazendo alvoroço Demais O guri no mato Acho que tá rindo Acho que tá lindo De papo pro ar Desde o começo Eu não disse Seu moço Ele disse Que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Ai O meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí Ai O meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí Ai Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí É o meu guri É o meu guri